Bom dia Boituva, bom dia, Queda Livre, mais um sabadão de sol aqui ó, eu sou o Polato, essa é a nossa escola, e nós estamos atrás de mais uma vítima, é isso aí, dessa vez é o André, e aí Andrezão, maravilha? Maravilha. Estou de bola, bem-vindo aí a Queda Livre, eu sou o Polato, e eu que vou te levar com a gente, bem-vindo aí, tá bom? Vem comigo mostrar o que você aprendeu aí. Deita aqui ó, as pernas pra lá e a cabeça pra cá, de bruxo, isso, eu vou falando e você vai fazendo, beleza Andrezão? Vamos lá, pé juntos embaixo do avião, mãos no equipamento e cabeça bem alta, no meu 3, força na cintura, calcanhar na bunda, beleza? 1, 2, 3, faz mais calcanhar, isso, desse jeito, a hora que eu bater nas suas mãos, o que você faz? Abre os braços, mantém o calcanhar lá e sorriso no rosto, meu irmão, já estamos caindo 200 por hora, beleza? É isso aí, só que é o seguinte, você vê que o paraquedas não abre, o chão tá chegando, o paraquedas não abre, ergue um pouco o braço, agora abaixa, agora ergue, caindo um monte de vez isso aí ó, quem sabe ajuda a gente, beleza? Vamos embora, pode levantar meu amigo. É, parabéns Andrezão, ô meu amigo, você fugiu de mim já hein, é isso aí ó, parabéns, sua posição é um espetáculo, tá? Daqui a pouco a gente se vê para o empolgão, valeu? Abraço. Daqui a pouco a gente se vê para o empolgão, valeu, 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 Daqui a pouco a gente se vê para o empolgão, valeu, 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 I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. E aí pessoal, parabéns Andrezão, vem comigo, consiga esse óculos aí, e aí, como é que é Andrezão? Bom ou não? Parabéns, bem-vindo a Cada Livre, vamos virar contra o sol, bem-vindo ao mundo da Cada Livre também, irmão, bem-vindos aí, parabéns para toda a sua família, cara, até a próxima, valeu.